Qual é o melhor mod de FNF? Bom, cara, os melhores mods, o melhor, tipo assim, depende Porque se for pra analisar, tem que separar pro tipo de mod Aqueles que tem versão cantada Aqueles que tem as setas, como é que o melhor forma de controlar e essas coisas Cara, pra mim, na minha opinião, os melhores mesmo são aqueles que tem a parte que canta Sabe, lá tem um personagem cantando Essas partes E eu vou trazer 5 mods diferentes que eu trago no canal E esses mods aí são, pra mim, na minha opinião, os melhores do bom Os bons do bom Cara, o melhor mod, eu tô na dúvida, cara Silly Billy ou Tinger Fingers? Não, Tinger Fingers Porque, olha só, cara São dois mods bons que tem muito Cara, tu é louco Primeiramente, o Silly Billy, mano O Silly Billy é muito bom É O Silly Billy, mano Eu já me diverti muito com esse mod, esse mod é muito bom. Tu é louco. E tem um TINGER THING aí, que é... After all... Oh, on the way to stay, yes! Esse daí é muito bom. Tu é louco. Mano, e o HOT IS WATCHING? O da laranja irritante. Eu vou tentar falar com a minha vida. Eu já me diverti muito. Eu não estou com forma de que você. Também tem outro que eu amo Tem outro que eu amo Que é do... Cara, eu tô ruim de memória, galera Eu tô tomando remédio e tá fazendo eu esquecer tudo Mas um que eu amo mesmo Que eu gosto É o do Minecraft Não, não tem nada a ver com o Minecraft É tipo, ah, Minecraft que é joguinho de quadrado Que tu vai lá... É, Minecraft e... O nome da música é Minecraft Que é a música do Cyborg, muito boa Eu tô... Gone and replaced my life A parody says I would joke A gag and nothing more I would joke I should be starting to go Angry Luigi Cara, Angry Luigi é muito bom, mano Tô é louco Mano, é muito engraçado a parte que ele fica lá com a boquinha assim E aí Tô... 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 Play games all you want But I'll no longer be controlled My name's Angry Luigi And I want to see you burn So stare at there and let me tell you It's just what I've earned Oh, you Oh, you Oh, you Achado cringe Porque foi bem cringe Aquela cena de eu assim no meio da tela Assim no animação atrapalhando tudo Mas não ligue, tá? É, pode ser loucura minha Pode ser loucura Ou até alucinação de vocês Acho que vocês estão ficando loucos Vocês me vendo essa câmera todo dia Acho que vocês vão enlouquecendo E vocês podem ver qualquer coisa Mas é bem provável que Nada aconteça Mas muito obrigado, galera Esse é o vídeo E tchau Falou Você é tudo que eu sempre quis destruir Porque uma vez está feio Você ultrapassa Tudo que eu quero É você só Ver Diversão Diga a Deus 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 Diga a Deus